Eu estou aqui na tribuna para poder apresentar dois projetos de leis e mais alguns requerimentos de interesse da nossa cidade, de interesse do povo paulense, que venham a mudar a vida das pessoas. E eu acredito que o intuito de cada um dos vereadores, dos pares que aqui estão, é de ajudar na construção de políticas públicas e de ajudar a sociedade a ter dias melhores nessa cidade, uma cidade que cresce bastante, uma cidade que tem suas complexidades e que todo dia precisa de algum serviço, ele está favorável, ele pensa que nós ainda temos uma cidade que muitos lotes pausiam e que tem a necessidade. Mas eu quero aqui, senhora presidente, apresentar um projeto de lei que vai estar no executivo e já quero pedir o apoio para todos os novos pares que estão aqui presentes, que me ajudem a aprovação, eu quero aqui apresentar esse projeto de lei para poder melhorar a vida das pessoas que institui o programa municipal de capacitação profissional para adolescentes e cumprimentos de medidas sócios educativas, do âmbito do município de Pau. Presidentes, novos pares, vereadores, em Pau, em Pau são os adolescentes que cumprem ou precisa cumprir medidas sócios educativas. Estes vão para o centro de referência e assistência social que todos conhecem, que é o CRAS. Lá estes adolescentes acompanhados por uma equipe multidisciplinar, mas o que ocorre na prática é que estes adolescentes terminam as medidas sem qualificação alguma, saem sem saber fazer ou como se for adiante de uma entrevista ao primeiro emprego, ou seja, ficam fora do mercado de trabalho por várias questões e que, acredito que todos aqui sabem, são discriminados e estão presidentes dos projetos. Para instituir o programa, ele vai, com certeza, dar uma base muito relevante para todos estes adolescentes, repagindo suas vidas e as suas histórias. Importante ressaltar que a função das medidas sócios educativas é de socialização do adolescente e sendo além dos sociais também educativa, sendo preciso aplicada, de forma que não se efetive como vigilância ou comissão. A imposição das tais medidas apresenta-se como uma modalidade distinta de responsabilização. Esse projeto, senhoras e senhores, ele tem uma grande importância. eu tive a oportunidade de... da minha esposa, ela passou dez anos do conselho do selá, por dois mandatos do conselheiro do selá, ela viveu e o esposo, ele vive também toda a pressão como conselheiro. Muitas das vezes, três horas, quatro horas, cinco horas da manhã, uma hora da manhã, a minha esposa tinha que levantar porque trabalhava de plantão para poder ir atender esses adolescentes, crianças, quem estava construindo essas medidas e muitas vezes, em muito poucos casos. nós temos hoje relato de quem entrou e que saiu e que realmente hoje tem uma oportunidade de ter um emprego, tem uma oportunidade hoje de estar no meio da sociedade, porque o nosso serviço hoje, ele é beneficente. nós precisamos de mudar a base para que essas crianças de adolescentes que precisam dessa oportunidade no momento, eles tenham oportunidade de recepcionizar e voltar à sociedade, tendo a oportunidade de ter um emprego, tendo a oportunidade de voltar ao seio da sociedade e até mesmo da família. porque eu adoro assim que ele comete, que ele dá os primeiros passos hoje e amanhã, se nós não cuidarmos dele hoje e amanhã, ele é um marginal que vai estar assomando a sociedade e nós temos que ter a responsabilidade de ter projeto. E o poder público, ele tem que cuidar. O poder público através da Secretaria de Ação Social e de muitas outras partes, porque tem recurso, tem dinheiro, o que precisa é ser bem aplicável e realmente cuidar desses adolescentes para amanhã nós termos todos. Errar, todo mundo erra, mas tem o direito de ir um erro com o outro, de se arrepender, de ter descanso de vida e voltar ao seio da sociedade, porque dentro da igreja, em Paulo Rubens nos trouxe muito testemunhos que teve a oportunidade, porque muitas das vezes a gente vê a igreja trabalhando mais do que o poder público quando se trata de buscar aquele que está à margem da sociedade, que já foi destruído, a igreja vai lá, restaura, traz para o meio da sociedade e quando nós percebemos que somos homens de bem, uns estão fazendo a obra de Deus, outros voltam ao mercado de trabalho. e o que eu estou pedindo aqui é que o poder público possa fazer as uma parte que muitas das vezes faz muito pouco e tem dinheiro para isso, e a igreja está aí sem dinheiro. Pois não, galera, por favor. Eu quero organizar o que ele diz assim sobre esse projeto, na verdade, como o governo das moras não faz, e isso é muito interessante, até, para o inimigo da cruz, para o que você colocou na cruz, com essa intenção, de fato, de valorizar o seu nome, saber o seu nome. Hoje, para recuperar um drogado, é muito caro, é difícil, mas o trabalho de prevenção, ele é muito mais barato do que o trabalho de recuperação. E o seu projeto, como esse livro, vai beneficiar o livro. É um projeto que eu tenho que parabenizar, porque é um projeto que vale a bênção para o livro. É um trabalho de prevenção. Deus abençoe, meu querido. Presidente, eu estou com mais um projeto, um projeto de lei que eu quero apresentar, e eu fiz entrando as nossas praias, eu já tinha a oportunidade, como secretário do Turismo, de estar sempre em contato com os nossos cartões e o que traz para o turismo da nova cidade. Eu quero apresentar o projeto de lei que fica instituído a instalação de um ponto de esteiras e rampa de acesso na faixa de areia para as pessoas que não têm experiência, ter acesso às águas das praias, da Graciosa, das Águas, do Prata, do Caju, e já estou fazendo, senhora Presidente, uma mudançazinha que eu não tinha colocado a praia do Curitiba, porque, como ele é particular, mas estou acreditando também a praia do Curitiba. E eu vejo que esse projeto é de grande importância, porque são muitas pessoas que querem ter a oportunidade, nesse tempo químico que falta. Chega um cadeirante... Consegui, não, não, não. Eu quero agradecer pela implementação dos dois projetos de lei, todos de relevância social e financeira, principalmente a questão dos adolescentes que estão no cumprimento de medidas socioeducativas, porque nós temos que preparar também a sociedade para receber esses adolescentes no sede social. E, se V. Exª me autorizar, eu quero subscrever também esse projeto de lei de autoria de V. Exª. que a nossa capital proporciona. Parabéns pelo projeto de V. Exª. Verdade, está autorizado... Concedo a falar. Quero me parabenizar também. A nossa capital é muito carente de projetos sociais. Não vai adiantar de nada colocarmos um viado por ficar na rua. Vamos resolver, se não tivermos os projetos sociais, para salvar, resgatar o nosso jovem. Obrigado, vereador. Vereador, eu sou o senhor da substituição também desse projeto dos dois projetos. Autorizado, vereador. Sra. Presidente, eu também estou com alguns requerimentos que o tempo já está exportando, mas eu quero aqui requerer ao chefe do Poder Executivo Municipal que solicite do setor competente a inclusão em caráter emergencial de jornalistas, radialistas, profissionais da empresa, no plano de vacinação contra a Covid-19. Esses profissionais que eu apresento, eles que estão no dia a dia, com pouco a pouco, para poder levar as notícias que estão correndo de risco. Eu gostaria de pedir o apoio de todos os novos países que aprovaram esse projeto de inclusão e todos esses profissionais no plano de vacinação. E tem vários outros requerimentos que, no meu tempo, ele já se foi, mas que nós vamos estar divulgando nas redes sociais, projeto de grande importância para a nossa cidade. E eu agradeço todos os vereadores, todos os presentes e a imprensa de presentes.